Alô pessoal, existe pão pós masculino? Sim, existe há alguns milênios, né? Então isso há muito tempo, essa técnica praticada, desde a Kama Sutra, no século 4, 5, onde o Vatsayayana descreveu essas técnicas para manter o maior tempo de ereção e consequentemente poder satisfazer ainda mais a sua parceira. Então o pão pós masculino existe há milênios, porém é pouco comum no Ocidente porque não se dava a devida atenção a uma técnica que é capaz de curar a ejaculação precoce, que é capaz de trazer mais energia, que é capaz de satisfazer a sua parceira ou a sua namorada com mais sofisticação. Lembre-se que pão pós masculino estava relacionado a uma elite na Índia, estava relacionado a uma outra elite na Índia, no século 5, 6, onde os homens praticavam pão pós masculino, respiração, tai chi chuan, para aumentar o tempo da relação sexual, para aumentar a satisfação de ambos na cama e para principalmente ganhar anos extra de sexo e longevidade. Então todos os homens que praticam pão pós masculino ganham longevidade sexual e ganham um extra, ganham um bônus, você ganha a longevidade física, a longevidade da manutenção do sexo e do prazer. E obviamente evita, é um preventivo contra a hipertrofia da próstata. Então a hipertrofia, que todo mundo sabe que é atrofiar, e também a hiperbole da próstata, que é o aumento excessivo da próstata, que a partir dos 40 anos tem que ser muito bem cuidada, que tem que ser muito bem acompanhada, por um médico da sua confiança, por um horologista. Mas pão pós masculino, os médicos recomendam. O doutor Celso Marzano, ele é um médico que corrigiu os nossos livros e que é colaborador constante do nosso trabalho. Então o pão pós masculino, ele é preventivo contra a hiperbole e contra a hipertrofia da próstata. Não há contraindicação. É, aliás, recomendado pelos médicos. Então, além de ser algo indispensável para um bom desempenho sexual, é excelente para a sua saúde.